A roxadeira do Brasil! Vai! Eu vou fazer uma mistura gostosa, todo mundo vai ter que fazer Chugudu tá liberado, dança eu, dança você Vou fazer uma mistura gostosa, todo mundo vai ter que fazer Chugudu tá liberado, dança eu Chugudu, chugudu pá, chugudu pá, vai chugudu, chugudu pá Chugudu pá, foi assim mesmo, vai, vai assim mãe Chugudu pá, chugudu, chugudu pá, vai E essa dança é de um cara que na dança manda ver Sou eu Felipe do Copo de Mola trazendo chugudu pra você E essa dança é de um cara que na dança manda ver Sou eu Felipe do Copo de Mola trazendo chugudu pra você Chugudu, chugudu pá, vai Essa dança é de um cara que na dança manda ver Sou eu Felipe do Corpo de Mola trazendo chucudu pra vocês Que na dança manda ver Sou eu Felipe do Corpo de Mola fazendo chucudu pra vocês Vai, eu disse chucudu papá, chucudu, 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 pá Chucudu papá, é isso aí filha Chucudu papá, chucudu, 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 pá É assim que eu quero que faça mesmo, vai, vai Chucudu papá, chucudu, 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 pá Chucudu, pá, é assim, é assim, é assim, vai, vai Chucudu papá, chucudu, 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 pá, vai É o Tchuku Tchupa Bá Mãe Eu tô namorando não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando Ô namorado meu, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando Aqui as paredes se pareçam de cona Corpo de pregada Tch, tch, tch Enquanto você fica com a história de romance Ele tá na balada, aceitando mais um ano Enquanto você chora, ele tá se divertindo Você se acabando e ele tava sorrindo O negócio é beber, porque é malta difícil Será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? O negócio é beber, porque é malta difícil Será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? Ô namorado não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando Ô namorado não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando Ô namorado não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando Ô namorado não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pregando E quando você fica até a história de roubando Ele tá na balada azeitando mais um lanto E quando você chora ele tá se divertindo Você se acabando e ele tava sorrindo O negócio é beber, porque mas tá difícil Será que ninguém vê que ninguém mais quer compromisso? O negócio é beber, o negócio é comer água Será que ninguém vê que ninguém quer, quer, todo mundo vai Tô namorando, não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pegando Tô namorando, não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pegando Tô namorando, não, eu só tô ficando Eu quero ficar beijando a boca do escureão Tô namorando, não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pegando Tô namorando, não, eu só tô ficando Bebado, travado e geral pegando Hoje eu tô ficando Hoje eu tô ficando água Eu só fico em tchau Aqui a parede se balança, amigona Calma, gringa, deixa eu botar por favor Calma, gringa Aqui as paredes se balançam, gringa Quebra, neguinho, vai Corto de empregada Que sorrinho é esse, hein? Bebi uma cerveja com a gringa e ela me falou assim O ar de mim, bota pra mim E lagu no terceiro copo, ela me prendeu pra varar Stop, boy É que se for limpear A gringa reclamou Estava muito louca Louca E eu também já tava Bebado e começou a confusão Eu querendo colocar E a quebra vem pra ser No, 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 no Becal, uma gringa Deixa eu botar por favor No, 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 no Becal, caralho, neguinho E aí, deixa eu botar E aí, deixa eu botar Deixa eu botar, deixa eu botar Deixa eu botar E aí, deixa eu botar E aí, deixa eu botar E aí, deixa eu botar Deixa eu botar Deixa eu botar E aí, deixa eu botar Becal, uma gringa Deixa eu botar por favor E aí, deixa eu botar E aí, deixa eu botar E aí, deixa eu botar Deixa, deixa Vou botar com carinho bem gostoso E você não vai sentir nada E aí, deixa eu botar E aí, deixa eu botar Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar Pedro, 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 Pedro Calma, gringa, deixa eu botar, por favor Pedro, 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 Pedro Calma, gringa Aqui as paredes se balançam, negona Corto de pregada Calma, gringa, eu vou botar só um pouquinho Só um pedacinho E perto da minha Ferrari, o seu Camaro é fichinha As mulheres que eram suas, agora estão na minha Todas as praias do Nordeste, você no frio do Sul E além da Lamborghini, tem um aquajero Tem uma Maroc e um jet ski Uma Harley, uma lancha, muita grana pra curtir Uma casa em Nova York, além da cobertura Uma fazenda em Goiás, eu quero ver quem me segura Tô de bem com a vida Eu tô me arrumando, se você se acha doce Eu já tô açucarado Todo jeito que elas gostam Tô chamando atenção Tô malhado, tô gostoso Sem ninguém no coração Tô de bem com a vida Eu tô me arrumando Se você se acha doce Eu já tô açucarado Todo jeito que elas gostam Tô chamando atenção Tô malhado, tô gostoso Sem ninguém no coração Quarto de empregada Prenos CDs Vou perto da minha Ferrari O seu Camaro é fichinha As mulheres que eram suas Agora estão na minha Todas as praias do Nordeste E você no frio do Sul E além da Lamborghini, tem um aquajero Tem um Amarok, um Jet Ski Uma Harley, uma lancha Muita grana pra curtir Uma casa em Nova York Além da cobertura Uma fazenda em Goiás Eu quero ver quem me segura Tô de bem com a vida Eu tô me arrumando Se você se acha doce Eu já tô açucarado Todo jeito que elas gostam Tô chamando atenção Tô malhado, tô gostoso Sem ninguém no coração Tô de bem com a vida Eu tô me arrumando Se você se acha doce Eu já tô açucarado Todo jeito que elas gostam Tô chamando atenção Tô malhado, tô gostoso Sem ninguém no coração Isso é quarto de empregada Aqui as paredes se balançam, mãe Oh, guia, vem que tem Oh, vem que tem, meu bem Eu tô de Camaro, Bolsa, Aquário Contando as notas Oh, guia, vem que tem Oh, vem que tem, meu bem Eu tô de Camaro, Bolsa, Aquário Contando as notas É contato pra que ele vem Dentro de um cidro, hein Ai, nós convida Porque sabe que ela vem De transporte, nós tá bem De Ronet ao mil e cem Que a bazar tem mais gente Regue, regue Tem também, acabei de chegar E te ganhei no olhar E na porta do baile funk Fiz ela delirar Só pra impressionar Eu abri o teto solar E joguei minha corda pra fora E fiz ela delirar É do Camarote, ela dança com mim No Camarote, ela mexe Gosta de funk, de samba Não é curte, regue No Camarote, ela mexe No Camarote, ela samba Gosta de regue De funk, é da curte, samba Gosta de grana Bebe de fama Gosta de regue De funk, é da curte, samba Gosta de grana É, bebe de fama Gosta de regue De funk, é da curte Oh, guia, vem que tem Oh, vem que tem, meu bem Eu tô de Camarô, Bolsa, Aquário Contra o Natal, tá Novinha, vem que tem Oh, vem que tem, meu bem E aí, Felipe Como é que é, negão? Eu vou dar nos plaquete, sem Dentro de um cinto Ou nós convida Porque sabe que é lazei Que transporte, nós tá bem De rol, net, ou mesmo E sem Cabasa, que tem manite RR, tem também Acabei de chegar E ganhei no olhar E na porta do baile funk Fiz ela delirar Só pra impressionar Eu abri o teto solar E joguei a banda pra bar E fiz ela delirar Oh, no camarote ela dança pra mim No camarote ela mexe Gosta de funk e de arrocha Ainda curte o reggae No camarote ela dança pra mim No camarote ela samba Gosta de reggae e de arrocha Ainda curte o samba Gosta de grana Vive de fama Gosta de reggae e de arrocha Ainda curte o samba Gosta de grana Vive de fama Gosta de reggae e de arrocha Ainda curte o samba Novinha, vem que tem Oh, vem que tem, meu bem Eu tô de camaro, bolsa, aquário Com tanta anotagem Novinha, vem que tem Oh, vem que tem, meu bem Eu tô de camaro, bolsa, aquário Com tanta anotagem Prenos CDs Olha o quarto de empregada aí, mãe Ela toma Vem O garçom traz uma garrafa Eu sei que ela tá querendo As gatas enchem a cara E eu fiz o que tô bebendo Armadilha de mulheres inventada pelos homens Ela toma Vai, 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 vai Ela toma E é aí que o couro come Ela toma E é aí que o couro come Ela toma E eu toma E ela toma E ela toma Vai, vai O couro come Ela toma E eu toma E ela toma E ela toma E eu toma Vem Se quer uísque eu te dou Absolute eu te dou Quando chega vai pra casa Que o seu papai chegou Quer uísque eu te dou Absolute E quando chega vai pra casa Que o seu papai E armadilha de mulheres inventada pelos homens Ela toma E eu toma Vai, 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 vai E ela toma E eu toma E é aí que o couro come E ela toma E eu toma E ela toma E eu toma E eu toma E eu toma É aí que o couro come E ela toma E eu toma Vai E ela toma E eu toma E é aí que o couro come Joga baixinho Vai no chão Vai, 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 vai Você mãe Tá querendo Ficar doidinha é Você sabe que depois da bebida Vem o vucu vucu né O gassão traz de uma garrafa Eu sei que ela tá querendo As gatas enchem a cara e eu fiz o que tô bebendo O gassão traz de uma garrafa Eu sei que ela tá querendo As gatas enchem a cara e eu fiz o que tô bebendo Armadilha de mané Inventado pela mulher Deixa o doido Meto o pé Deixa o doido Meto o pé Eu deixo o doido Vai, sai pra lá Ninguém te quer Eu deixo o doido Meto o pé Deixa o doido Meto o pé Deixa o doido Meto o pé Sai pra lá Ninguém te quer Eu deixo o doido Vai, 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 vai Deixa o doido Meto o pé Sai pra lá Ninguém te quer Deixa o doido Meto o pé Deixa o doido Meto o pé Deixa o doido Meto o pé Sai pra lá Ninguém te quer, vai Isso é quarto de empregada, mãe E a armadilha de mulheres Inventada pelos homens E ela toma, e eu tomo E ela toma, vai E ela toma, vai Arrocha, vem comigo E ela toma, e eu tomo E é aí que o couro come E ela toma, e eu tomo E ela toma, e eu tomo E ela toma, e eu tomo Você lá no meu quarto, minha filha Vai ser uma loucura E ela toma Acesse www.brenocds.com Toma, toma, toma Aqui as paredes se balançam, negona Isso é quarto de empregada, hein Eu vou cair na pista, eu vou pegar geral Balada, forro, funk, samba Eu tô lá dentro Agora que eu tô livre, leve e solto Eu vou curtir E o meu ex-amor, desculpa E eu nem me lembro Tá, 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 tá Cheio de gatinha Ele não me agarrar No camarote, eu perco a linha Levanta a mesa Deixa elas em cima Dançando e rebolando Com o dedinho na boquinha Vê dançar pro papai É bola pro papai Ô, mexe pro papai Aham Yeah, yeah, yeah Vê dançar pro papai É bola pro papai Ô, mexe pro papai Vê negona Quebrando, salvando É bola pro papai É dançar pro papai Quebra, neguinho, vai Vai É dançar pro papai É bola pro papai Ô, mexe pro papai Uh Tito, 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 tito Vai É bola pro papai É dançar pro papai É bola pro papai É dançar pro papai É bola pro papai Ô, mexe pro papai Mexe pro papai Aqui as paredes se balançam, negona Corpo de empregada, de oliveira, produção Eu vou cair na pista, eu vou pegar geral Balada, rede, fogo, funk, samba, eu tô lá dentro Agora que eu tô lindo e leve e solto, eu vou curtir E no meu ex-amor, desculpa, eu nem me lembro Veio de gatinha, querendo me agarrar no camarote Eu perco a linha, bota a mesa, deixa lá de cima Dançando e rebolando, olha o dedinho na boquinha Eu dança pro papai, rebola pro papai Comece pro papai, bem sensual comigo, vai Eu dança pro papai, rebola pro papai Comece pro papai, agarradinho que eu quero ver Eu dança pro papai, rebola pro papai E mexe pro papai, mexe, mexe, mexe Eu dança pro papai, rebola pro papai Eu dança pro papai, rebola pro papai Eu dança pro papai, rebola pro papai Eu dança pro papai, mexe pro papai Bota a mesa, deixa lá de cima Dançando e rebolando, olha o dedinho na boquinha Eu dança pro papai, rebola pro papai Eu dança pro papai, mexe pro papai Ai que maravilha Eu dança pro papai, rebola pro papai E mexe pro papai Ai, eu adoro Eu dança pro papai, rebola pro papai E mexe pro papai Vá, 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 vá Imagina aí, mãe Uma descida dessa aqui dentro Corpo de pregada Aqui as paredes se balançam, negona Perto de papai Perto de papai Você é santinha Quando o sogrão não tá Você perde a linha Perto de papai Você é santinha Quando o sogrão não tá Você perde a linha Perto de papai Você é santinha Quando o sogrão não tá Você perde a linha Perto de papai Você é santinha Quando o sogrão não tá E você perde a linha No espelho do quarto, repara o sinal Vem de vermelho, tô passando mal Ela dança igualmente, mexendo a cintura Mané quando olha, derrapa na curva Faz carinha de santa, despede do pai Volta cedo, juro o sogrão, eu cuido Ele nem imagina o que a filha é capaz Tem que ser censurado no pé que ela faz E você é santinha Quando o sogrão não tá Você perde a linha Perto de papai E você é santinha Quando o sogrão não tá Você perde mãe E perto de papai E você é santinha Quando o sogrão não tá E você perde a linha Perto de papai E você é santinha Vai, 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 vai Quarto de pregada Aqui as paredes se bailecem No espelho do quarto, prepara o sinal Vem de vermelho, tô passando mal Ela dança igualmente, mexendo a cintura Mané quando olha, derrapa na curva Faz carinha de santa, despede do pai Volta cedo, juro o sogrão, eu cuido Ele nem imagina o que a filha é capaz Tem que ser censurado no trupé que ela faz Ai, vou perto de papai Você é santinha Quando o sogrão não tá Você perde a linha Perto de papai Você é santinha Quando o sogrão não tá Você fica doidinha, mãe Vou perto de papai Você é santinha Quando o sogrão não tá Você perde a linha Vem, 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 mamãe Vem Não vai embora não Deixa aqui na cama Se o seu pai te perguntar Você tá com o Felipe em cama Vou falar bem baixinho Quero pra você saber Sogrão caprichou na hora de fazer você, hein? Por perto de papai Você é santinha Quando o sogrão não tá Você perde a linha Perto de papai Você é santinha Quando você tá perto de mim Vai E perto de papai Você é santinha Quando o sogrão não tá Você perde a linha Perto de papai Você é Com o quadro de empregada Você perde a linha As minas dizem que eu sou gostosão Eu sou o cara, um tremendo garanhão Aonde eu chego eu faço tudo acontecer Eu pego todas e começo a fazer Faço tudo acontecer Vem, bebê, vem, vem É assim, vai, vai Eu faço tudo acontecer Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Eu faço tudo acontecer E aí bebê, como é que é? Tchutchutchu Tchutchutchu Eu faço tudo acontecer Tchutchutchu É isso, vai, vai, vai Tchutchutchu 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 Faço tudo acontecer Tchutchutchu Eu faço tudo acontecer Tchutchutchu Eu faço tudo acontecer Isso, ninguém é esse, vai Olha a viola, rapaz, amor Tchutchutchu 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 Eu faço tudo acontecer Tchutchutchu Faço tudo acontecer Vem, bebê, vem, vem Tchutchutchu 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 Eu faço tudo acontecer É quando ela vai no chão A machara não paga a pau Eu boto a bolacha no chão, mãe Todo mundo vai Eu boto a bolacha no chão, mãe Eu boto a bolacha no chão, mãe Quica, quica, quica Vá, 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 vá Vá, vá, vá Tá acabando, tá acabando Dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho no chão com a boneca Dá beijinho, dá beijinho no chão com a boneca Dá beijinho, beijo chão, beijo vem, dá beijinho, dá beijinho no chão E bota a bolacha no chão, mãe E bota a bolacha no chão, mãe A bolacha no chão, mãe CRISTRA E bota a bolacha no chão Como um bumbar lançando, balançando vai O poder está na Tcheca 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 O poder está na Tcheca